Imagens feitas pela polícia civil mostram dois carros em atitude suspeita. Atividade suspeita aqui, passaram papel um pro outro. De acordo com a investigação, o papel é um comprovante de endereço fraudado. Desde março, por causa do coronavírus, turistas estão proibidos de entrar em Pirenópolis, cidade turística conhecida pelas cachoeiras e ruas históricas. O acesso só é permitido a moradores e parentes de quem mora no município, desde que apresente um documento de residência. Depois que o esquema de vender o comprovante de endereço foi descoberto pela polícia, moradores e turistas mudaram a estratégia para conseguir entrar na cidade. Trilhas como esta foram descobertas sendo usadas clandestinamente para entrar no parque. Os policiais encontraram e bloquearam duas trilhas. Os turistas passavam por elas com a ajuda de moradores. Eles se encontravam nessas imediações da entrada, dessa entrada alternativa, passavam o veículo para o morador, o turista entregava esse veículo para o morador, o morador atravessava o veículo na barreira e entregava esse veículo já para o turista no interior da cidade. E o turista ingressava por meio dessa entrada clandestina, nessa passagem alternativa. A multa para quem descumprir a determinação da prefeitura é de 10 mil reais. Quem for pego entrando ilegalmente na cidade pode ser preso e responder por associação criminosa. Quem for encontrado praticando essa conduta, quem for pego pela polícia praticando isso, vai responder pelo artigo 268 do Código Penal, tanto o turista quanto o morador, que é um crime de infração de medidas sanitárias preventivas. E se ficar caracterizado que existe toda uma rede organizada para promover a entrada ilegal do turista dentro da cidade, eles podem responder por associação criminosa. O crime pode gerar, os dois crimes juntos podem gerar até quatro anos de prisão. Estamos, assim, saudosos dos nossos turistas, né? Que era muito bom, é muito triste ver a cidade vazia. Mas, infelizmente, é algo assim que não está no nosso alcance, né? Para resolver. Obrigado. Obrigado.